Música Essa foi uma semana muito especial, ter o Roberto aqui a semana inteira, toda primeira semana do mês, você sabe, sempre na abertura do programa tem o nosso já tradicional mini curso. Cursos com cinco aulas, verdadeiras aulas, que você aprende a fazer em casa ou onde estiver trabalhando, ao lado de um aparelho de TV, pela TV, sem pagar nada, pelo Santa Receita. Roberto, parabéns, curso lindo, o pessoal gostando muito, fazendo perguntas, esclarecendo dúvidas. E essa foi a mesa linda aqui que o Roberto preparou. Então vamos relembrar tudo que foi feito nessa semana, porque se você não teve oportunidade de acompanhar, eu espero que tenha acompanhado, né? Mas se não teve, agora no portal a12.com.br, Santa Receita, você pode ver todas as aulas. Na segunda-feira... Nós fizemos o derretimento, temperagem e o ovo trufado de maracujá, Clóvis. Uma delícia, todo mundo gostou, tá aí também. E ensinou a temperar o chocolate. Então, se você perdeu a primeira, você perdeu tudo. Você tem que ir lá buscar no portal a12. Na segunda, na terça-feira, o que foi feito? Fizemos o ovo prestígio e o ovo crocante. Uma delícia esse prestígio, meca bem. Na quarta-feira... Nós fizemos o ovo red velvet e o ovo bombom. Sucesso, né? Muito, muito. Esse red velvet, porque é novo, olha que bonito. É verdade, é um ovo de colher. Ele fica lindo, é. E é um chocolate branco, que muita gente prefere na Páscoa. Isso mesmo. Na quinta-feira, ontem, portanto... As trufas, com uma única massa, nós fizemos vários sabores de trufas. E vai dar pra pessoa fazer em casa do que ela quiser. E a gente descobriu que não é tão difícil assim fazer as trufas, tá? E hoje, fechando, como eu falei, a colomba pascal. Se consome muita colomba nessa época? Cló, agora sim. Antes ela não era tão, assim, bem vista, né? Era um pão esquecido entre os chocolates, né? Era um pão de Páscoa esquecido entre os chocolates. Mas hoje ela tá voltando com tudo. As padarias estão fazendo colombas artesanais, né? Ela já vem recheada, já vem com botas de chocolate, com tudo. Hoje vem até com goiabada. Olha lá, tá vendo? Tá no Brasil? É verdade. A nossa é a tradicional, com casquinha crocante de amêndoas e feita no formato tradicional. Porque hoje você não encontra colomba mais nesse formato. É muito difícil. Só essa daqui meia oval. Mas isso daqui não é. Essa é. Essa é. E onde eu encontro a forminha, se eu estiver em casa, pra fazer? Tem no Brasil todo? Tem no Brasil todo. Tem. Em lojas onde vende chocolate. Especializadas em confeitaria. Lojas especializadas em confeitaria, você compra esta forma aqui, ó. Que é pra fazer autêntica. E uma coisa que a gente nota também, a colomba autêntica, que você vai fazer aqui, é tradicional. Eu gosto do Roberto porque ele faz o tradicional, não fica inventando, né? Não. Aqui, ó. Ela cai um pouquinho pra fora mesmo. E ela tem essa casquinha que a gente já não encontra em algumas. Não. Que é o mais gostoso da colomba. É a casquinha docinha. Então vamos aprender. Vamos lá, Cláudio. Dá um bom dinheiro, então. Pode fazer pra vender. Pode, pode. Bastante. Porque aqui é fazer e vender, né? Você sabe. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos começar pela fermentação, pela esponja, né, Cláudio? Esponja é isso, gente. 100 gramas de fermento biológico fresco. Isso. Você pode comprar até em padaria. Pode comprar em padaria. Um bom fermento, Cláudio, eu falo aqui todas as vezes, mas é sempre bom falar. Eu faço assim, ele quebra, esfarela, não vira massa. Virou massa, o fermento não presta. Não, olha, não suja nem minha mão. Tá. Então vamos lá. 5 colheres de sopa de farinha de trigo, isso é pra esponja. Isso. Pra 100 gramas de fermento. E 100, é isso? Isso mesmo, 100 ml de água. A água tá em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente. Somente esses 3 ingredientes, eu vou fazer aqui uma pastinha, né? É engraçado, né, porque tem pães e até pães doces também, que você necessita da fermentação. Isso. Em outros já não é necessário, né, Rafa? Não é. Tem uns que nós fazemos com método direto, que é só misturar tudo, mas, Cláudio... É diferente. É, diferente. Mas os pães doces, geralmente, eles precisam de um pouco mais de força. Como assim um pouco mais de força? É, a massa entre si, ela é pesada, mas pesada não na textura, porque ela é bem leve. Pesada porque vai uma quantidade maior de açúcar, de ovos, então a fermentação, a esponja ajuda a dar aquela leveza. Além de garantir, conferir o nosso fermento. Se crescer aqui, maravilha, se não crescer, você vai descartar só essa partezinha. Tá certo, já não perde tudo, né? Não perde tudo. Hoje a gente não pode perder nada, né, Cláudio? Tudo, então, Deus me liga. Olha... Vamos bater na gente. Vamos. Vamos encontrar a gente, vamos bater na gente. Cláudio, é somente isso, passo um plástico e deixo de 15 a meia hora, vai depender da temperatura do ambiente. E ele vai mostrar como fica, pra você saber. Se não aconteceu isso, começa de novo, porque o fermento está ruim. E nunca tem que usar fermento fora de validade, isso é uma fria, viu? É. Porque não dá certo. Aqui também nós podemos utilizar aquele fermento sequinho, tá, Cláudio? Nós podemos... Aí 100 também? Não, 20 gramas. Ele é muito mais forte do que o fresco. Se for o seco, 20 gramas. 20 gramas do seco. Mas aí faz esponjinha também? Do mesmo jeitinho. Cresce do mesmo jeito, tá? Tem aqui a esponja crescida, olha. Essa eu fiz agora em pouco. A partir dela é que começamos a massa. A massa é em batedeira? Pode ser feito na mão também, aqui eu vou fazer na batedeira, mas pode ser feito na mão. Tá bom. Então nós vamos juntos aí, né? Vamos. Seis gemas. Só gemas. Só gemas. Vai ovo também. Sim, mas agora só gemas. Seis. Três ovos inteiros. Isso. Então na verdade são nove gemas, né? Isso mesmo, e três claras. E três claras. Uma xícara de chá de açúcar. Vai anotando. 200 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. Molinha, ó. Molinha, macia, ó. Não pode ser dura, Cláudia. Tá. Manteiga mineira? De Alfenas? Manteiga mineira. Manteiga mineira. Aqui tem purinha, só. Sempre, né, Cláudia? É, ele vem de Minas, né? Tem que trazer alguma coisa de lá, né? Meu Deus, tinha que trazer tudo de Minas. Maravilhoso, Minas Gerais, né? Pois é. Produções são boas. Meu Deus, comida boa. Uma pitada de sal. Uma pitadinha pra realçar o doce do nosso pão, né? 250 ml. Olha que diferente, gente. Suco de laranja. Suco de laranja. A Colômbia é feita com suco de laranja, tá, Cláudia? Bacana. Natural e espremido na hora, tá? Então, pode ser laranja pera? A laranja que você quiser. Sabe aquela laranja azida que ninguém quer chupar? Aquela é a melhor? Tá. 250 ml de suco de laranja natural coado. Isso. Raspas de uma laranja. Ah, vou pegar aqui, que eu sempre deixo no freezer, Cláudia. Que aí ela fica durinha, eu tiro umas raspas... Melhor, né? Mais fácil. Perfeitas, isso. E sem o branco. Sem o branco, ó. Passo aqui, ó. As raspinhas vão como se fosse essência, né? Como se... É. Ajuda pra saborizar. Vai essência também, mas... Saboriza com ela também, né? Saboriza com ela também. Agora, você já notou que a Colômbia Pascal, ela tem um cheirinho de panetone? E lá no fundo tem até um gostinho, assim, de panetone também, lembra? Quer dizer, a Colômbia, eu acho, sempre quis ser um panetone na vida. Mas, primeiro se come panetone, na Páscoa a gente come a Colômbia. Mas você não tá errada, não. Não era? Ela sempre quis ser panetone. Ela tem um quê, assim, sabe? Uma certa enviadinha, assim, do panetone, que é muito vendido. Mas você chega lá, Colômbia, é uma colher de sopa de essência de panetone. Isso. Por isso que vai panetone. Aí tem que ser essência mesmo, caso de confeitaria, né? É super fácil de encontrar. É. Uma colher de sopa de essência de amêndoas. Que é pra dar aquele cheiro gostoso da Colômbia. Uma colher de sopa de emulsificante para sorvete. Isso. Que vai dar leveza, maciez e umidade na nossa massa. E um quilo de farinha de trigo. Isso mesmo. O panetone, eu sei que a gente não pode comer quente quando sai do forno, porque dá uma dor de barriga. A Colômbia também não. A grande frustração é essa. Eu fui fazer uma grande fábrica de panetone em São Paulo uma vez, pra saber como se faz panetone. Tava um cheiro quando ele tava no forno. Eu falei, nossa, acho que eu vou experimentar um panetone quentinho, deve ser demais. Mas quando... Hoje em dia existem casas especializadas, aliás, a casa daquele panetone famoso, onde você come panetone quente, mas é o panetone que já saiu do forno, que já esfriou, que está à venda e você pede, eles colocam no forno. Mas o panetone, quando sai do forno, não se come, né? Não, não se come. E a colomba? Também não. Também não? Totalmente fria. Por causa da fermentação, Nicole. Eu tava falando isso hoje na cozinha de apoio lá pras meninas, né? Que pão doce não se come quente. Não, não pode. E a colomba e o panetone nada mais que um pão. Faz mal, por isso o alerta importante aqui. Vamos lá, então? Vamos. Olha, Cláudia, aqui eu vou juntar a esponja crescida também, ó. Olha como ela fica toda rendada, olha. É sinal que o fermento está ótimo. E vou acrescentar a farinha de trigo. Toda? Toda. Eu coloco aos poucos, Cláudia, só pra não fazer muita bagunça, sabe? Tá bom. Aí eu coloco uma parte, dou uma mexida. E tem que ficar muito na batedeira? Não, dois minutinhos. Tá bom. Aqui a gente vai até menos. Rapidinho. É, deixa eu dar só uma misturada, Cláudia, pra não voar em você. Ah, vem farinha. É. Vou misturar aqui um pouquinho. Vou misturar uma farinha logo no começo do programa. Não dá, né? Até gosto de uma farra, viu? Mas logo no começo, não dá. É. Vou pôr. Ó, coloquei um quilo. Essa massa, Cláudia, deixa eu falar pra você, é uma massa grudenta, é uma massa mole. E rende quantas? Você vai ver. E rende quantas? Rende três colombas dessa grande. Uhum. Ó, eu tô agregando aqui só pra gente não sujar o nosso balcão, né? E já vou ligar. Vamos lá. Deixa eu dar só mais uma misturada aqui, Cláudia. É, fez uns pop pop aí de farinha. É, tá caindo farinha. Mas não tem problema não, que a gente vai pôr a massa aqui daqui a pouquinho. E farinha, é bom cair farinha na sua casa. É, sorte, né Cláudia? Sorte, sorte, sorte. Vamos lá, mais um pouquinho. Eu vou até pôr um pano aqui. Não, vai sem pano mesmo. Ah, agora acho que não vai. É. Aí, Cláudia. Em casa, bata por dois minutinhos pra ela ficar bem lisinha, tá? Só isso? Só isso. Não tem que trabalhar ela depois? Não. Não? Tá pronta, então vamos ver bem a massa lá. Essa batida na batedeira, ó, é. Vamos voltar aqui. Nossa, como cresceu! Eu não tirei nenhum saquinho pra você ver, que a hora que a gente tira, ela já dá uma abaixadinha. Aí, depois daquela fase, tirou da batedeira, bota pra crescer. É, e vai crescer... Você coloca onde? Eu deixo em temperatura ambiente, entre 40 minutos a uma hora, tá, Cláudia? Se tiver muito quente, ela cresce rápido. Tá. Aqui, um pouquinho de óleo, não jogo farinha mais, tá? Ó, espalho o óleo aqui e vou abrir essa massa. Com essa massa, eu poderia fazer uma salgada? Não. Não? Não, com essa massa não. É específica, né? É, é porque essa massa aqui, ela é muito adocicada, além dela ser bem docinha de açúcar, ela leva essência de amêndoas, aspas de laranja, aí não dá, viu, Cláudia? Se bem que existe a salgada, mas é mais gostosa a tradicional. Pois é. Olha como ela está crescida bonita. Nossa, gente, o que que é isso? Aí eu venho aqui e despejo ela, ó. Cresceu muito essa massa, olha que linda. Tá parecendo uma esponja. Linda, toda rendadinha. É, aí agora com as mãos mesmo, Cláudia, ó, eu vou dar uma dividida nela aqui, que eu vou fazer de chocolate também. Tá. Nossa, não precisa de rolo. Nada disso. Nada. Massa boa, hein? É. A tradicional? A tradicional, frutas cristalizadas e uvas passas. Uhum. Vou pôr mais um pouquinho de fruta, pra ficar bem recheadinha. 250 de frutas cristalizadas, 250 de uvas passas. Isso. E na de chocolate, são 500 gramas de chocolate. Isso mesmo. Gotas de chocolate. Olha, Cláudia. E aí eu vou ter quantas dessas? Quatro, é, três colombas da grande. Tá. Ó, só dou uma viradinha nela, ó. Três, mas não cada metade, né? Três no total. Três a receita toda, com um quilo de farinha. Aí você escolhe, se você quer duas de chocolate. Ou você faz elas de frutas, ou você faz de chocolate. Tá. Tá? Aí eu venho aqui com a forminha. Uhum. Coloco aqui, ó. Uhum. Divido, né? Uhum. Porque eu tenho que fazer as partezinhas da asinha, ó. Uhum, tá. Pra completar. É. Ela vai crescer de novo? Vai crescer e vai ficar daquele tamanho ali. Mas ela cresce antes de eu levar ela ao forno? Ela cresce um pouquinho, uns 20 minutos. É, só que aqui vai a cobertura, tá, Cláudia? Antes da... Tá, antes do crescimento? É, já coloco a cobertura. Então vamos... Posso colocar depois de crescido também, não tem problema. Tá. Mas como ela é uma massa muito leve, geralmente eu tenho medo de... Vou fazer de chocolate. Eu tenho medo de abaixar, sabe? Tá. Gotinhas de chocolate. Ah, então você já faz e já cobre e depois deixa crescer, que é melhor. Entendi. Mas a massa é linda, né? Linda. Olha. Ainda hoje o Roberto Augusto vai fazer na culinária final do nosso programa um estrogonofe de bacalhau. Uma delícia que ainda vai ser gratinado. Show, show, show pra Páscoa, hein? Hoje é sexta-feira, sexta-feira aqui na Quareça, você sabe, não tem receitas com carnes, né? Assim, de boi. De frango também não, de frango também não, né? De carne nenhuma. Então só peixe. Então vai ser bacalhau hoje. Aí, Cláudia. Uhum. Agora vamos... Espera crescer, tem a cobertura, gente. Tem. Falta a cobertura, vamos fazer. Vamos fazer. A cobertura é só misturar. Clara, as claras. Tá. Açúcar de confeiteiro e amêndoas, Cláudia. Então vamos lá. São três claras, cem gramas de amêndoas laminadas, né? Isso. Daquela mais fininha. Ou nozes trituradas. Duas xícaras de chá de açúcar de confeiteiro e essência de amêndoas. Essência de amêndoas, ó. Umas gotinhas. No forno, quanto tempo ela fica e eu tenho que colocar essa forma dentro de uma forma de alumínio? É isso. Aqui, ó. Tá. A gente sempre, nunca vai direto... Desde que eu vou colocando, que nós estamos muito atrasados. Vamos lá. Porque tem uma agenda toda a cumprir nesse programa, né? A gente quer trazer o máximo de informação aí pra vocês de casa. Olha a cobertura, Cláudia. Tá. É isso daqui, bem molinha, pra depois fazer a casquinha. Só isso. Tá. Forno, 35 minutos... Nas duas, né? A 45, né? Isso. Quer que põe nessa também? Não, tudo bem. Forno... De 35 minutos a 45. Pré-aquecido? Pré-aquecido a 180 graus. Tira, não come, espera, embala bonito, vende, faça para a família, faça na Páscoa. Não é difícil. Qualquer dúvida, gente, vocês vão entrar em contato com o Roberto Augusto. Como o povo te acha, Roberto? No Instagram, arroba Roberto Augusto Culinária e também na fanpage do Facebook, Roberto Augusto.